Este é o último dos problemas que nos foram enviados. São todos interessantes, porque envolvem distâncias, velocidades e tempos. Todos eles nos obrigam a recorrer implicitamente à álgebra, sem termos de determinar diretamente valores e variáveis de uma forma explícita. Por isso é que são divertidos. Este diz, a Ana e a Beta, duas ciclistas, começam a pedalar ao mesmo tempo. A Ana no ponto A e a Beta no ponto B. A Beta no ponto B. Vão na direção uma da outra, a velocidades constantes. Suponhamos que a Ana viaja à velocidade VA e a Beta viaja à velocidade VB. As velocidades são constantes. Passam uma pela outra 30 minutos depois. Muito bem. Vão passar uma pela outra, algures entre o ponto A e o ponto B. Vou marcar esse ponto num sítio qualquer entre A e B. Vão passar uma pela outra ali. Que distâncias são estas? Foram precisos 30 minutos para que ambas chegassem a este ponto. Passam uma pela outra 30 minutos depois e a Ana, que se dirigia para o ponto B, chega lá depois de mais 20 minutos. Muito bem. A Ana demora 30 minutos a percorrer esta distância. Qual será a distância? É sempre útil escrever isto. Distância. A distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, qual foi a distância percorrida? A velocidade é VA. Viajou a uma velocidade VA. E o tempo, é-nos dito, demorou 30 minutos a chegar lá. VA vezes 30. Suponhamos que a velocidade é expressa em minutos. Muito bem. Depois, a Ana que se dirigia para o ponto B, chega lá, daí a 20 minutos. Percorrer esta distância vai demorar mais 20 minutos. Que distância é esta? Vai à mesma velocidade, mas demora 20 minutos. A distância é igual a velocidade vezes tempo, portanto, é igual a VA vezes 20. Muito bem. Quantos minutos depois de Ana ter chegado ao ponto B, é que a beta chegou ao ponto A? A beta ia nesta direção, cruzaram-se aqui. Entretanto, ela continuou e chegou ao ponto A. O segredo é perceber que a Ana demorou 30 minutos a chegar aqui, mas a beta também. Então, que distância é esta em termos de velocidade da beta? Que distância é esta? A distância é igual a velocidade vezes o tempo. A beta demorou 30 minutos a percorrer esta distância a uma velocidade de VB. Demorou 30 VB metros. Ou qualquer outra unidade. Não temos de especificar. A velocidade pode ser expressa em metros por minuto. Então, esta distância estará em metros. Esta distância é 30 VB. Agora, só temos de calcular quanto tempo demora a fazer a distância que falta para resolvermos o problema. Como podemos fazer isso? Podemos estabelecer uma relação entre VA e VB, porque esta distância é a mesma. Independentemente da velocidade, a distância não muda. Sabemos que 30 vezes a velocidade da beta é igual a 20 vezes a velocidade da Ana. 20 VA. Se quisermos expressar a velocidade da Ana em termos de velocidade da beta, podemos fazê-lo desta forma. Dá. Vou descer um pouco. Se dividirmos ambos os lados por 20, dá. 3 meios da velocidade da beta é igual à velocidade da Ana. Muito bem. Qual é esta distância em termos de velocidade da beta? Sabemos qual é em termos de velocidade da Ana. Em termos de velocidade da Ana, é 30 vezes a velocidade da Ana. E quanto é 30 vezes a velocidade da Ana na velocidade da beta? Se multiplicarmos isto por 30, dá 30 vezes a velocidade da Ana. Então, podemos multiplicar ambos os lados por 30. Multiplicamos isto por 30 e isto também. Isto é a distância. Esta distância aqui, a velocidade da Ana vezes 30 minutos. Demorou 30 minutos a chegar ali. Isto é a mesma distância expressa em termos da velocidade da beta. Vejamos. 30 vezes 3 é 90. A dividir por 2 dá 45. Então, dá 45 VB. Esta distância aqui em cima é 45 VB. A distância é igual a velocidade vezes, isto é, a velocidade vezes tempo. Este é o número de minutos que a beta demorou a percorrer esta distância. Qual é a pergunta que nos fazem? Quantos minutos depois de a Ana ter chegado ao ponto B, é que a beta chegou ao ponto A? Chegaram ambas aqui. E daí, a 20 minutos, a Ana chegou aqui. A beta demorou 45 minutos a chegar ali. 45 minutos. A Ana demorou 20 minutos a chegar aqui. E a beta demorou 45 minutos a chegar aqui. Depois de se terem cruzado no centro, significa que a beta chegará 25 minutos mais tarde. Passados 20 minutos, a Ana chegou aqui. Depois foi preciso esperar mais 25 até a beta chegar aqui. 45 minutos depois de se terem cruzado. A resposta é 25 minutos. Quantos minutos depois de a Ana ter chegado ao ponto B, é que a beta chegou ao ponto A? Sim, 25 minutos. Podiam ter perguntado quantos minutos demorou a beta a chegar ao ponto A, depois de se ter cruzado com a Ana. Nesse caso, a resposta seria 45. Mas a pergunta é, quantos minutos demorou a beta depois de a Ana ter chegado ao ponto B? Bom, achei que isto vos podia ser útil. Obrigado por me terem enviado este problema.